Desde o primeiro vídeo postado, eu nunca imaginei que eu ia chegar aonde eu ia chegar. Depois de ter conquistado muita coisa, a gente às vezes perde a noção do que a gente já conquistou. Durante essa viagem, eu parei um pouco pra pensar da onde eu vim e agora aonde eu cheguei. Eu nunca vou esquecer minha essência. Eu vou sempre agradecer por tudo. E sinceramente, se isso é passageiro, eu não tô nem aí. Eu estou vivendo ótimas experiências graças ao meu trabalho e graças a vocês. E se um dia eu for esquecido ou sumir, vocês podem ter certeza que eu nunca vou esquecer de vocês e disso tudo. Olá, galerinha. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente pode notar é que o Rio de Janeiro é um lugar muito bonito. É de causar inveja nos turistas. Pra quem não sabe, essas barricadinhas foram feitas na época da Copa pra tapar as favelas, isso mesmo. E funcionou muito bem, só que com o tempo elas foram ficando meio transparentes e as casas começaram a subir. Então hoje, Itália, servindo de porra, dá pra ver tudo, inclusive. Olha o chuveirão. Chegando no aeroporto, eu fiz exatamente o que minha mãe falou pra eu fazer. Entra pela porta principal, vira esquerda, sobe a escada rolante, vira esquerda de novo, segue reto e faz o check-in. A única coisa diferente que eu fiz é que eu fui pra direita porque eu tava com muita vontade no banheiro e eu acabei quebrando. O troço do papel higiênico. Ah, que bonitinha as pelúcias. Aí eu fui correndo pegar alguma coisa pra beber porque eu tava com muita sede. Muita sede. Bom dia, vou pegar um suquinho antes desse daí. Acho que esse aqui é de melancia, né? Pela cor? Também. Ele pegou um suco desse aí, só. Enfim, não peguei o suco porque aquela porra não era suco, era isotônico de melancia. Peguei água com gás. Aí eu fui lá pra aquela parte que você tem que tirar suas coisas, passar pela porta lá que detecta metais e eu fui parado naquilo lá. Por conta da minha carteira. Ela tem meio que um imã que bloqueia aquele golpezinho, né? Da aproximação do cartão. Então acabou que quando eu passei com ela no bolso, acabou apitando o negócio. Enquanto eu esperava meu voo, não tinha nada pra fazer, então eu levei um livro, né? Já imaginava que isso ia acontecer e fiquei lendo durante um tempo. Ah, e uma dica. Cara, alguns minutos antes de você embarcar no seu portão, olha lá o monitor de novo. Porque normalmente eles trocam o portão do seu voo em cima da hora. Da última vez que eu fui, trocou em cima da hora. A gente perdeu o voo e eu e a minha mãe teve que pagar 700 reais pra conseguir pegar o voo no mesmo dia. Então não cometa a mesma burrice que a gente cometeu no ano passado. Olha a televisãozinha de novo, antes de embarcar. Você entendeu, velho? Ah, ainda foi meio paia porque eu não fiquei na janelinha. Pelo menos no começo, porque no final do voo o cara deixou eu pular pra cadeira de trás e ver pela outra janela. Vai no gol! Vai no gol! Vai! Aí no meio do voo eles oferecem um cafezinho, suco, guaraná, água e um cookie, caso você queira. E um café, que é café solúvel aquilo ali. Não é café passado na hora. E eu acho que é até bom ser assim porque a galera não ia usar um café de boa qualidade e ia ficar com gosto horrível. Aqui vemos uma praia de São Paulo que não tem ninguém na areia. Sei lá, essa água deve ser tóxica porque não tem uma alma viva naquela praia. E isso aqui eu gravei porque eu achei tão fofinho os carrinhos em miniatura. Eles ficam tão piquititi, olha que cuticute. E agora vemos alguns matos e uma água meio marrom. Logo em seguida, três águas diferentes. Uma verde, uma azul e uma marrom. São Paulo é um lugar estranho. Aí o avião tá descendo, graças a Deus. Cagão! E assim que eu cheguei em SP... Caraca, tinha até esquecido disso. Eu fui direto almoçar com a equipe. A princípio eu ia direto pro hotel e depois ia caçar um lugar pra comer. Mas eles falam assim, vem pra cá, pô. Almoça com a gente, depois vai pro hotel. Eu falei, pô, vocês não vão ter acabado de comer, não? Aí ele, nem almoçamos. Mas a gente te espera. Deixa um miojo aqui pra você. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Tô indo agora. Eu não gravei o almoço, óbvio. A gente tava comendo e conversando. Então essa parte não entrou no vídeo. Mas depois que a gente comeu, a gente foi a pé pra empresa. Eu só fui pra fazer companhia mesmo. Porque a gente não ia fazer nada lá. A princípio, a galera só ia buscar as malas lá. Mas acabou que eu tive que fazer algumas coisas. E eu fui me trocar no banheiro. E a primeira coisa foi tirar foto. Mas antes disso, um salve do Isma. Fala, galera. Tranquilo, eu dou Matemática e Evidência aí. Canal do Logan. Prazer falar com vocês. Bons estudos. Sigam as dicas aí do Logan. Sempre tá com a gente aí em contato, né? Trazendo bons resultados e boas impressões do grupo do Discord, do canal. Galera muito engajada mesmo. Conte sempre com a Coruja também. Estamos juntos nessa rumo ao seu objetivo, ao seu sonho. Um grande abraço e até. Força pro aluno. Aí tem que estar aquele negócio de vibrando e tal. Dorsendo pro aluno. Sorrindo. Olhou pro flash sério. Sorrindo. Por isso que já se olha pra mim sério. Sorrindo. Olhou pro flash sério. Sorrindo. Depois de tirar as fotos, eu fui procurar a galera pra saber se tinha mais alguma coisa pra fazer. E tinha sim. O Ismael. Tá onde? Tá. Grava, grava nós. Pode gravar. Pode gravar? Pode gravar. Chega aqui, ó. A pessoa que me cuidou do caminho. Bom. Boa. Fica aqui mesmo. Vai começar às 5, né? Não. Não, não, não. Vou gravar isso aqui agora. Ué, vai ser o que então? Isso aqui é ela que sabe ali. Só fazer eu gravar umas paradinhas aí. Aí eu fui lá gravar as paradinhas aí e o JP ficou atrapalhando a gravação. Muito obrigado, JP. Eu fiz várias chamadas e logo após isso eu fui pra casa. No caso pro hotel, porque eu precisava tomar um banho, velho. Vai se arrumar com o ao vivo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. Tem, tem mesmo? Já é, valeu. Só, valeu, gente. Tá, ah, bom lembrar. Boa oferta. Boa oferta. Boa oferta. Valeu. Agredindo a moda, filho. Mas aí, ó. Mostrar um pouquinho do hotel pra vocês aí. Tem a mesinha aqui pra você fazer seus trampos, comer alguma coisa. Se eu for assim, telefone pra ligar pra gatinha. Ou para a gatinha, caso você for compromissado. Televisãozinha aqui. Provavelmente eu devo passar quatro. Caminha. Que porra, uma vontade de me jogar aqui e só acordar amanhã. Interfone, sei pra que é sabor aqui. Banheirinho de cria. É isso. Aqui é bagulho de medir temperatura. Ar-condicionado, aquecedor, eu acho. Casinha de quatro dias. Oi. 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 E aí, logo após isso, eu voltei pra empresa, fiz uma live. E logo após a live, eu voltei pra casa. Pra casa não, pro hotel. Junto com os meus filhinhos dele. Depois eu fui no mercado, obviamente, comprar algumas coisas. Porque no hotel é tudo caro. Principalmente água. Foi, M&M, me patrocina aí. Ah, eu nem mostrei minha mala pra vocês, né? Agora tá mó zona aqui. Hidratante. Pinça e tesoura, que eu usei pra fazer o bigode, eu mesmo que faço. Meu perfuminho. Esse caiaque aqui, filho, é pica. Papo 10. Meu reloginho, que o ponteiro tá quebrado, olha só. Eu tenho que comprar outro relógio. Meu ponteiro quebrou. Aqui é creatina, pra tomar amanhã. E vou tentar também fazer a diária da academia. Álcool e algodão, que eu uso pra limpar a cara. Melatonina aí, pra tomar antes de dormir. Minoxidil, que tá quase acabando já. Valeu muito a pena. Realmente funciona essa porra. Meu desodorante. É um antitranspirante, no caso. Tem aqui uma basezinha, pra tapar as imperfeições. Sou gay mesmo, foda-se. Moleque, aqui é a minha cuequinha da sorte do Baby Shark. Qual foi, rapaz? Eu tava aqui desligando as luzes, né? Essa daqui eu não sabia desligar, moleque. Procurei interruptor do Kotelo Gaf. Nossa, eu falei, cara, não é possível. Como é que eu vou dormir com essa porra, cara? Olha onde que desliga a luz, cara. No telefone. Tá de sacanagem. E aqui estou eu, acordando fofo, para o primeiro café da manhã no hotel. E eu comi melancia, abacaxi, ovo e pão de quilo. E como eu tava bem cedinho ainda, e eu só tinha coisa pra fazer, sei lá, 3 horas da tarde, eu resolvi pegar minhas coisas e trabalhar no Starbucks. Saúde. Não, mas peraí, isso é muita coisa pra mim. Você já não escreve o nó? Peraí, mas esse é só café ou vai vir outras coisas junto com o café nesse moka? Ó, o café moka, ele é café. Ó, a thumbzinha que bonita, é feita no notebook, cara. Pra quem não sabe, era nesse notebook aí que eu fazia tudo. Thumb, edição, tudo. E era o notebook que eu usava pra estudar. Eu nunca abandonei ele, cara, eu nem sei se eu consigo. Depois disso, eu meti o pé pra empresa porque eu tinha que gravar uma livezinha com o Nicolas Laza Crazy. Olha aí, rapaziada, bom trabalho pra vocês, hein? A live foi mó boa, véi. Foi tipo um bate-papo. Caso você esteja interessado em assisti-la, eu vou deixar o card aí, né? Na descrição, não. No canto do vídeo. Depois disso, a gente foi comer o bolo que veio de um lugar muito longe, mas... Nossa, que bolo bom, véi. E logo em seguida, a gente ficou conversando um pouquinho. O quê? Mike Keynes. Mike Keynes. Mike Keynes, eu falo Mike Keynes. Não vou apertar a tua mão, não vou te abraçar. Também, ô filha da foto. Vou. Caraca aí, só no chitozão, filho. Pega. Depois disso, o Nicolaizinho emprestou um suéter dele que tava muito frio. Muito frio, eu não tinha levado o casaco. E ele me levou pro hotel. Falei, rapaziada, pedi um iFoodzão aqui. Veio com um Guaraná também, uma coca. Que não tinha como não pedir, já vinha junto. Aí, como eu não bebo Guaraná, eu deixei lá pra recepção. E eu tô achando que eu pedi algo que é muito grande pra mim só. Vamos ver. Eita porra. Comi tudão aqui, mas ó. Esse quarto pedaço aqui foi no olho grande. Aí aqui é eu acordando meia-noite pra ficar olhando a corrida da minha namorada que tava voltando de Uber de um XV. Sim, eu sou muito cavalo. Não namorem. No dia seguinte, eu acordei umas 5h45 e me arrumei muito rápido, leque. Porque falaram que tinha que estar na empresa às 7 horas. E quando eu desci pra tomar o café, sei lá, umas 6h20, faltava uma pá de gente ainda lá. Mas enfim, depois eu e a Fabi fomos juntos lá pra empresa. E chegando lá, a gente começou a arrumar as coisas pra levar pro porta de prova da ESA. A prova começava uma hora da tarde. E 8h20 já tinha duas pessoas lá. Enfim, né? Bom, a gente ficou lá arrumando as coisas. No porta de prova eu não tive tanto take porque eu gravei na GoPro, cara. E eu não tive acesso às gravações. E depois disso eu fui no banheiro e dei um migué pra tomar um cafezinho. E aí começou a chegar a galera. Mano, foi muito legal. Tirei foto com uma pá de gente. Conversei com muitas pessoas também. Não é inesperável que eu me reconhecer lá em SP, cara. Todo mundo ali tava passando pelo mesmo problema. Frio. Vocês podem perceber que minha voz tá uma merda. É quinta-feira o dia dessa gravação. E... Pô, a porta de prova foi domingo. E eu ainda tô ruim porque tava 9 graus. E eu tava só com uma blusa quadriculada, cara. Rolou atrasado na prova da ESA. O cara chegou 10 segundos atrasado. Todo mundo começou a gritar. Corre, 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 corre. Ih, não deu. Ih, não deu. Só ano que vem, cara. Aí ele chegou ali, ó. Outra... Olha ele. E depois disso, a gente desarrumou as coisas e foi comer no restaurante. Ai, que bonitinho. Não namoro, hein? Cara, lá era uma churrascaria. E eu não comi carne. Eu comi um pratão de salada junto com camarão. E ó, não me arrependo. Tá, muito bom. Eu não tenho costume de comer carne vermelha. Tavam me julgando. Eu era o único com salada no prato e bebendo água. Mas o que eu não comi de carne? Eu comi de sobremesa, cara. Mais uma vez, ambiente de socialização. Então eu deixei a câmera de lado e fiquei presente ali. E depois de papar bonitinho, eu fui pro hotel. Tomei banho, me arrumei. E já fui pra empresa de novo. Porque ia rolar a correção da prova da ESA ao vivo. Logo após a prova. Olha que bonitinho os professores de matemática resolvendo as questões. Cadê? Cadê pra eu botar o takezinho no canal? Mostra aí, mostra aí. Depois disso, eu e o Nicolas gravamos umas paradas juntos. Inclusive um vídeo que já saiu aqui no canal. E um vídeo que vai sair no canal dele. E coisas pro estratégia também. E já que eu tava pro lá, com o notebook e tudo, eu fiquei um tempinho ali pra trabalhar. Depois disso, eu ia invadir uma live. E é isso, gente. Eu resumi bastante. Agora já é o dia de ir embora. Eu fui no Starbucks de novo. Eu gosto muito de um cafezinho. Muito bom. Fiquei esperando o Uber pra me levar pro aeroporto. E aconteceu um fato interessante, cara. Cara, vocês acreditam que o Uber era uma mulher? E ela ficou incentivando eu a trair a minha namorada? Cara, sem meme. Quase no final da viagem, a gente chegou no assunto de que Carioca é desenrolado com as minas, pá. E foi crescendo, cara. Não tem como eu explicar tudo aqui, mas se você for membro, vai lá no grupo e me pinga. E pede pra eu mandar todos os áudios que eu mandei pra minha namorada, que eu mando pra vocês também. Mas quando eu tava saindo do carro, tipo, descendo do aeroporto, ela falou pra mim. Ô, você é novo. Dá perdida agora. Mas só agora. Depois de casar, não faz mais isso, não. Eu vou pegar esse dedo, só mais... Na volta pra casa, teve um velhinho lá que ele tava preso ali no aeroporto. Ele não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Ele acabou sendo enrolado lá. Era, sei lá, 84 reais a passagem. Ele já tinha 20 e pouco. Eu ajudei com 20 reais. E depois eu vi ele pedindo ajuda pros outros e ninguém ajudando. Eu falei assim, cara, ele vai ficar aqui o dia inteiro e não vai conseguir voltar pra casa. Aí eu dei o restante do dinheiro. Aí ele foi todo feliz lá pra rodoviária. Muito fofinho. E quando eu estava voltando pra casa de Uber, o motorista olhou pra mim e falou. Ué, você é da Estratégia? Pô, mané. Eu estudo por lá. E aí começou uma conversa sobre o concurso do início ao fim da viagem. Eu sou formado em Direito. Então, agora eu tô mudando de foco. Aí peguei emprestando essa conta do grande, um amigo. Só pra ver como é que é. Mas eu vou assinar o Estratégia Carreira Gerídica. Que é um puta de um investimento. Cara, é muita gente aprovada de fato pela Estratégia. Eu te falo por experiência própria por quê. Porque eu tô aprovado num concurso aqui do Rio. Então foi aprovado na Polícia Civil. Os dois cargos policiais. É investigador. E inspetor de polícia. E, cara, é bizarro, assim, os colegas lá, que foram aprovados e tal, você vai trocar uma ideia e perguntar qual curso a galera. É tipo, 70% de estratégia, 20% grana e os outros 10% divididos pros outros cursos. Tipo, Alfa, qualquer outro curso, entendeu? É bizarro. A estratégia é muito superior nesse quesito. Segui a trilha, fiz 74 pontos na prova de investigador. Tipo, 74% de uma prova que foi difícil pra cacete. Então, eu te falo, cara. Material é... Tudo que você precisa pra passar no concurso tá ali. O resto é contigo, entendeu? Falta de material, falta de professor, falta de estrutura, não é o problema. Aí, se você não passa, é problema seu, entendeu? Não é a culpa do curso. O curso não fica desviando nada. Cara, foi uma puta conversa. A gente não parou de falar desde o início da viagem até o final. Foi muito maneiro. Ele tava até com os testes psicotécnicos da prova que ele tinha feito um dia antes ali. Me mostrou tudo. E me mostrou como é que funcionava a psicoteca. Cara, muito bom, velho. E é assim que termina a minha viagem. Pô, cara, eu fico muito feliz de poder tá vivendo isso. E mais ainda de poder tá compartilhando. Porque essa conquista não é minha. Nossa, esse é um vídeo muito especial. Acredito que quando eu ficar mais velho e ver esse vídeo, eu vou ficar muito feliz, cara. Muito orgulhoso de tudo que a gente conquistou juntos. Foi um prazer inenarrável ter você até aqui. Você sabe que eu sou eternamente grato por ter você até o final do vídeo. Muito obrigado por tudo. Vocês são foda, velho. Um abraço. Um beijo, claro. Até o próximo vídeo. NUÇÃO! 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 NUÇÃO!